Você, você que fuma maconha, você vai morrer antes do Natal. Você que fuma maconha, vai morrer antes do Natal. Você, você mesmo é, não se benza não, não bata na mesa não, é você mesmo que eu estou falando. Você, maconheiro, vai morrer daqui para o Natal. Não vai ver Papai Noel, não vai ver a árvore de Natal.